Olá amigos do programa Home Center, muito bom dia. Estamos na Orleans para passar mais uma vez o Home Center Acontece, que é o quadro que mostra tudo o que está acontecendo no mercado imobiliário da nossa capital e do nosso estado. Nós estamos no escritório da Orleans, no loteamento e quem nos atende aqui é a consultora Fernanda. Ô Fernanda, sucesso total, Orleans. Sucesso total, Marcão. É verdade. Mais de 75% dos lotes vendidos, temos mais ou menos 100 unidades ainda, restam poucas unidades. O lançamento foi no dia 12. Isso, o lançamento foi dia 12, sucesso total, muitas visitas, muitas vendas fechadas no local mesmo. Claro. Tá? E ainda temos poucas unidades de lotes a partir de 51 mil reais. Ainda tem algum no preço de 50... 51 mil. Poucas unidades. A partir de 51 mil, poucas unidades. Isso. Deixa eu te falar um negócio, Fernanda. As obras continuam, agora o pessoal está colocando os tubos, né? As energias. Isso. A drenagem de meio fio já iniciou. Então, assim, as obras estão a todo vapor. O pessoal está correndo mesmo contra o tempo. Super adiantadas. Super adiantadas. Confirma a situação de que vai ser entregue em novembro para começar a construir? A partir do dia 30 de novembro você já pode começar a construir. E pode começar a morar a partir de fevereiro? De fevereiro. Fevereiro, 50% das obras concluídas. Eu quero lembrar para os amigos do Home Center o seguinte, que a Orleans tem dois anos, 24 meses, para entregar, para vocês começarem a construir. Só que eles trabalham de uma forma diferenciada, né? A toque de caixa, que nem diz meu amigo Wilson Magalhães, em novembro você já pode começar a construir. Exatamente. Em fevereiro você já pode começar a morar. Já pode começar a morar. Dependendo do seu engenheiro, já pode começar a morar. Está vendo? Está vendo como é que é? Uma empresa quando é séria, quando gosta de trabalhar direitinho, toda a estrutura de água, luz, asfalto, vai ter portaria 24 horas. Portaria 24 horas. A partir de fevereiro já vai ter a portaria, então você vai estar morando com segurança. E a infraestrutura já 50% entregue para você. Então já está pronto, apto para morar. Quadra poliesportiva, salão de festas? Duas quadras poliesportivas, salão de festas. Então assim, tudo para você ter uma vida num lugar assim, fora do comum, tá? Área verde. Lugar privilegiado. Privilegiado, é uma área privilegiada. Fica aqui na saída para Rio Branco, antes da unir, numa parte alta, onde você vai poder ter uma visualização de Porto Velho muito bonita. Bem ventilado, Marcão. Muito ventilado, ali é uma delícia. Muito bom. O grande empreendimento, o grande lançamento do segundo semestre foi a Orleãs. Olha, só que eu vou falar um negócio para vocês. Já existe a Orleãs em Milena, já existe a Orleãs em Giparaná, já existe a Orleãs em Jaru, agora em Porto Velho, parece que vai para Rio Branco também, parece que vai para Campo Grande. Rapaz, esse é o grande empreendimento. Vou falar um negócio para vocês. Depende de você mora num lugar gostoso, você não quer mudar de lá, compra para investimento. Compra ali. Daqui no máximo seis, sete meses, o pessoal já está entregando para morar, você pode vender, compra para investir. Não é isso, Fernanda? Isso mesmo. E podem estar me procurando, vou passar meu telefone 9987-5930. 9987-5930. Plantões aqui na Imobiliária Ideal, tá? E também no local. Você pode estar ligando, a gente agenda, leva vocês para estar conhecendo, porque se vocês conhecerem o lugar, com certeza vão fechar negócio. Olha aí, tá vendo? Gente, a Imobiliária Ideal fica aqui na Terreiro Aranha, com a Carlos Gomes, tá bom? Isso, no Porto Shopping, tá? Na sala 115. No térreo, ao lado aqui da Unimed, tá bom? Fernandinha, prazer em falar contigo. Igualmente, Marcon. É uma simpatia, querida. Muito obrigada. Gente, vem para a Orleãs também, vem fazer parte do maior lançamento do segundo semestre na nossa capital, tá bom? Ó, quero lembrar pra vocês que são 624 lotes, exatamente. 624 lotes, resta menos de 100 lotes, tá bom? Corra que ainda dá tempo. Corra. Esse foi o Home Center Acontece, diretamente aqui, ó, do escritório de vendas aqui da Orleãs. Grande abraço. E aí